Olá a todos, tudo bem? Neste Dual Pixel Class vamos falar sobre o EPUB, formatação através do software Sigil. Como sabemos, o Sigil agora dá suporte para o EPUB 3. Então, não seria legal você poder destacar determinada parte de um texto de uma forma simples, como o marcador? Veremos como utilizar a função Clips do Sigil neste vídeo. Então pessoal, como é a dica? O Sigil permite, através do menu Tools, uma ferramenta bem interessante, pelos treinamentos que eu ministro, pouco utilizada, que é o Clip Editor. Permite você criar Snips, ou seja, fragmentos de código. Repare que aqui eu tenho criado o marcador, com justamente essa formatação do spam. Então foi criada uma classe com o nome marcador. E é muito importante, na hora que você criar o Clip, que essa barra invertida com 1, é que vai permitir que você selecione o conteúdo e aplique em volta desse conteúdo a tag do HTML spam. Veremos então como produzir essa tag. Então eu estou aqui no CSS, foi criado aqui um seletor, com o nome da classe marcador, e uma simples formatação, colocando uma cor amarela no background e um espaçamento interno de 0.2em. Eu vou colocar o 0 na frente para ficar mais claro, 0.2em, simplesmente para dar um espaço interno ali ao marcador. E teremos três formas de utilizar o Clip. Uma vez criado pelo menu Tools, ele está disponível no menu View. Aqui no menu View ele vai aparecer aqui na aba lateral. Ele também pode ser realizado se eu selecionar o texto pelo menu Insert, Clip, Marcador. E por fim no menu View eu tenho o Toolbar, onde eu posso tornar visível, né, habilitando aqui no Toolbar, Clipbar. Ele vai mostrar aqui de uma maneira também muito fácil. Vamos escolher aqui uma outra parte do texto. Eu poderia destacar todos os hiperlinks, né, dando um visual bem agradável. É isso pessoal, espero que tenham gostado. Fique então com essa dica do Clip Editor diretamente do Sigil. Forte abraço!